Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Ulefone Mix, mas antes eu queria avisar que a gente tem um grupo no Facebook onde eu distribuo cupons e respondo as dúvidas de vocês sobre os celulares que aparecem aqui no canal. O grupo tá aqui na descrição, mas vamos ao vídeo. O Mix é fabricado pela Ulefone e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 20 de outubro de 2017 e o link da pré-venda vai estar aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 720p usando a tecnologia IPS e a proteção da Glass 3, o PP, é de 267. O processador é o MT6750T, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mari T860 MP2. A sua câmera traseira é fabricada pela Sony e possui flash, a frontal pela Ulefone e não possui o flash. A traseira possui 13 megapixels com um auxiliar de 5, enquanto a frontal possui 8 com interpolação para 13 megapixels. A sua traseira consegue gravar em 1080p a 30 FPS. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 833 MHz. Sua memória interna tem 64 GB e é expansível até 128 GB de cartão de memória. Falando em cartão de memória, ele possui um sistema de barra híbrida, ou seja, ou você pode ter dois chips, ou você abre mão de um chip de operadora para colocar um cartão de memória. Ele possui Bluetooth 4.1, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS e a GPS e GLANS, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. A sua bateria possui 3.800 mAh e é fabricada pela própria Ulefone. A entrada de energia é de 5V 1.5A, possui grid charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 173 gramas. Se você quiser ver as medidas do celular, tá aí na tela, é só pausar o vídeo. Vamos ao preço, prós e contras. Ele está saindo por R$511 nos links aqui na descrição e os prós deles são. Primeiro, seu processador que não vai te deixar na mão as tarefas do dia a dia como WhatsApp, Instagram e outras coisas. E também pode rodar alguns jogos mais leves em 2D, talvez em 3D se você botar na qualidade média. O armazenamento de 64GB, como eu ouviu falando que é o suficiente para qualquer usuário que não vá usar o celular como um dispositivo de armazenamento para coisas muito grandes, como filmes, séries em grande resolução. A sua memória RAM que em conjunto com o processador vai evitar que o seu celular trave, é muito difícil o celular travar com 4GB de RAM, a não ser que você abra muitos jogos ao mesmo tempo. E as suas câmeras, principalmente com foco para a traseira da Sony, que vai te prover boas imagens e uma boa gravação em 1080p. Mas vamos aos contras do celular. Bem, a sua tela 720p foi o único contra que eu achei, se você tiver uma 1080p para ir para uma 720p, talvez você note um pouco de diferença. Agora, se você já tiver uma 720p, você vai notar uma pequena melhora porque essa placa possui IPS. Que IPS é uma tecnologia de LCD muito melhor do que alguns celulares brasileiros usam aqui. Então, foi isso. Se você gostou do preview do Lefone Mix, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.